Eu penso que Napoleão, desde que ele começou a entrar na história da França, do mundo e da Europa, ele fascinou muita gente, muitos países, mas evidentemente depois causou no fim da sua vida, mas eu penso que Napoleão, para o pós-Français, foi um salvador. On finit a tragédia de maneira grandiosa, e quando vamos racontar isso, vamos falar de cet empereur déchu que é mort à des milliers de quilomètres de la França, sur um petit rocher volcanique. Evidemment, ça a beaucoup plus de gueule que de parler d'une captivité dans une maison que são le remugle. Foi mais poderoso, isso não há dúvida nenhuma, e ninguém pode negar hoje. Chegou a um ponto que ele era o senhor do mundo, ou queria ser o senhor do mundo. que ele era o senhor do mundo. E aí Obrigado.